É isso aí amigos antenados do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Logueira com vídeo super interessante, tá bom? Não vou falar de direção defensiva não, ao menos que tenha alguma situação aí na frente que porventura eu acho necessário narrar, beleza. Mas o foco agora é segurança no seu trajeto, segurança na sua viagem pra você adotar algumas ações que coíbem a possibilidade de um furto, de um assalto, um sequestro e tudo mais. Mas devemos entender que o meliante ele estuda tudo. O meliante estuda nossas ações, a forma que a gente fala, o que a gente representa na sociedade, na questão simplicidade, ou então ficar expondo bens materiais, relógios e tal, aquela coisa toda. Então existem técnicas importantes que fazem com que você não seja tão visto pelo meliante. Tipo, você não desperte a curiosidade. O principal foco é a simplicidade. Você vai viajar, você tá no seu carro, tá na estrada, você tem que entender que o fato de estar na estrada, em outros municípios, em outras cidades e localidades, você já é um alvo fácil. Então, quando você é de fora, que tá em qualquer outro município, todo mundo sabe que você não é dali. Então você já é o foco, tá bom? E se você ficar demonstrando, expondo o celular e tal, aquela coisa toda, relógios, joias, você vai ser taxado como o cupê das galáxias. E se tiver alguém no seu raio de 100, 200 metros, mal intencionado, ele vai ter você como foco e vai tentar investir, tá bom? Contra a sua integridade física com isso, fazendo furto e qualquer outra anormalidade não desejada. Portanto, vamos nos policiar, vamos andar de forma simples, tá bom? Não precisa ficar expondo o relógio, vamos ser natural. Isso aí já é uma ação muito importante. O segundo passo é o sigilo, tá bom? Isso aí eu tô sempre no treinamento com meus amigos, tá? A gente tá sempre interagindo. Isso, na verdade, é um tópico no qual eu compartilho com os profissionais todos os dias, para com isso minimizar a possibilidade de furto e etc. Alguns assuntos importantes, preventivos, ostensivos, operacionais, que eu também não quero entrar muito nesse detalhe. Mas assim, todo meliante, ele age com base no que ele ouve e percebe. Existe um fator na nossa vida chamado sigilo. A finalidade do sigilo é manter confinado informações importantes sobre o seu respeito, tá bom? Na questão, o que você faz profissionalmente, o que você tem, de onde você veio, de onde você vai, ou perdão, para onde você vai o seu destino. Principalmente aqueles que estão transportando algum objeto valioso, ou então produtos de modo geral. Então, assim, às vezes você chega no restaurante, você chega em um posto de combustível, aí tá lá, achando que todo mundo é gente boa, que todo mundo é seu amigo, que tá todo mundo sorrindo pra você. Infelizmente, nesse mundo pluralista, de pessoas egoístas e pessoas má-intencionadas, infelizmente existem pessoas que vão tentar te prejudicar. Portanto, não confie demais, tá bom? Então, seja educado e respeite, que isso aí é a sua obrigação. Mas o seu direito de satisfação, o direito de ir e vir com segurança, depende também do que você fala, depende da imagem que você vende pra sociedade. Então, evite ficar falando demais. Se você tá em um ambiente que você não conhece ninguém, bom dia, boa tarde, boa noite, pergunte o que for necessário, mas não fique falando nada da sua vida pessoal, o que você vai fazer, o seu destino, o seu deslocamento, o que você tá transportando, porque não tá escrito na testa das pessoas quem é ou não gente correta, tá bom? Então, infelizmente a gente, muitas vezes, acredita muito nas pessoas e acaba se ferrando. Isso aí se chama também imaturidade ou então ser higieno, porque quando você é bom demais, você acredita em tudo e em todos, mas não, a gente tem que ter esse senso de imaturidade. De que forma? Tá em um local, não conhece ninguém, cabe a você viver o seu mundo, o seu mundo profissional, focar no seu objetivo, do seu deslocamento, entendendo que está longe de tudo e de todos, você não tá na sua civilização, aonde tem amigo do lado pra te ajudar, onde você tem o conhecimento para que as pessoas, de repente, te tirem daquela situação caótica. Não, você tá vulnerável, você tá na estrada, isso é a questão profissional. E você que tá viajando a lazer, também, converse sempre ali com sua esposa, tá bom? A esposa que tá do lado, ou então qualquer carona, é copiloto, tem que estar antenado. Não é só você que tá no volante dirigindo, não, o copiloto, também o carona, você tem que interagir com eles, tá bom? É interessante sempre olhar o retrovisor para verificar se tem um veículo te acompanhando há muito tempo. Acho que ninguém tem esse costume, eu, particularmente, a cada 5 quilômetros, a cada 3 minutos, eu tô sempre olhando o meu retrovisor para ver se já tem um veículo há muito tempo atrás de mim. E se tiver, existe uma grande possibilidade de ser uma pessoa te acompanhando, para simplesmente executar tudo aquilo que ele já estudou quando você parou no posto anterior e falou sua vida toda, tá bom? Então, esse recado é simples e válido e eu tenho certeza que você vai se conscientizar e vai acreditar que são técnicas importantes para que nós venhamos a viajar com o máximo de segurança possível. Eu acho que nós, cidadãos brasileiros, nós merecemos isso, tá bom? Eu espero imensamente que tenham gostado, você que é inscrito no canal, desde eu agradeço pelo apoio, você que não é inscrito, por favor, inscreva-se, ative o sino para receber meus vídeos semanais. Saudações e até os próximos conteúdos.